Salve, salve galera, RyzeGamer com mais um vídeo aqui pra vocês Seguinte, diante desse vídeo aí a gente vai estar apresentando pra vocês um mapa galera Eu tava dando uma olhada aí no Youtube aí E eu fui lá no canal do Mukagamer E encontrei o download aí desse mapa chamado Mapa Oeste Baiano É um mapa que está sendo editado agora Até onde eu vi parece que é um mapa que está sendo editado Começou agora o edit desse mapa aí O mapa ele é gratuito, tá? O mapa ainda tá pequeno, mas tá legal, cara Dá pra rodar bastante aí, tá funcionando os modes tudo aí Eu tô ali com o caminhão da Modeshop ativado aí, o Constellation Esse rebox aí é o granelzinho ali do pack de rebox gratuito da LPModes A gente vai rodar uma viagenzinha aqui Vamos abrir o mapa aqui pra vocês darem uma conferida Olha aí, por enquanto ele tá pequeno, tá vendo? Tem poucas cidades no mapa aí, mas dá pra rodar, dá pra divertir no mapa aí, tá bom? Lembrando que é um mapa stand-alone, então você tem que estar criando um perfil novo aí Pra poder estar usando o mapa Eu vou estar deixando um tutorial na descrição desse vídeo De como criar perfis aí em mapas que são stand-alone, belezinha? Então é isso aí, eu vou rodar aqui Eu tô aqui em Macaúbas E a gente pegou uma viagem lá pra Caturama São 55 quilômetros aí Os outros mods que eu tô usando aí, como o pack de tráfego brasileiro do JZCat O rebox aí, também vai dar na descrição do vídeo E os outros rebox que vocês verão no tráfego aí São os rebox do... da RC Shop, né? Que são o granelheiro ali, os B3 da RC E o porta-container aí do Sibel 3D Vai estar os links de compra na descrição aí pra quem se interessar, belezinha? Então é isso aí, espero que vocês curtam a gameplay Rise Game, valeu, tamo junto E é nóis, valeu, falou E já desejando aí um feliz ano novo pra todo mundo aí, galera Tamo junto, hein? Bora lá rodar, então E é nóis, valeu, tá? E é nóis, valeu, tá? E é nóis, valeu, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso aí, galera. Acho que deu pra vocês verem um pouco do mapa aí, né? Cara, tá bem da hora de rodar. Vocês viram aí? Uma média de FPS bacana. Os modes funcionando tudo certinho aí. Então tá aí. Mapa Oeste Baiano. Mapa gratuito aí. Eu vou estar deixando o link de download direcionado lá pro canal que liberou o mapa aí. Tá ok? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é isso aí, galera. Rise Gaming, valeu. Tamo junto. É nóis. Feliz ano novo pra todos. E lembrem de ver o tutorial aí de como ativar o mapa, beleza? Valeu, falou e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí